Existe uma chiadeira geral, normalmente justa, clamando por atendimento médico, sobretudo no segmento pediátrico. Daí que fica difícil entender porque pais e responsáveis não utilizam os centros de saúde quando se disponibiliza serviços médicos imprescindíveis. Veja que peculiar, o município de Goiânia disponibilizou, no mês de agosto, mais de 8 mil vagas para consultas pediátricas. Contudo, de acordo com informações do Centro de Saúde Cidade Jardim, Michele Muniz, do Carmo, apenas 47,2%, menos de 4 mil das consultas disponibilizadas foram efetivamente realizadas. Pior ainda, esclarece que nos meses anteriores também foram baixas as procuras para tal atendimento. Se falta informação, será? Será iniciativa que os pais não têm? Receio de levar os filhos à unidade de saúde? Olho no olho, não importa. É necessário conscientizar a sociedade do imperativo em levar as crianças em consultas de rotina para diagnosticar de forma precoce várias enfermidades que, se atendidas a tempo, pode-se evitar, por exemplo, de cegueira à paralisia. Tchau. 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 Tchau.